Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre as conclusões do sínodo sobre a família. Os padres sinodais falam da importância do discernimento. Um especial discernimento é indispensável para acompanhar pastoralmente, de modo especial, os separados. Os divorciados, os que foram abandonados. Precisamos acolher e valorizar, sobretudo, o sofrimento dos que sofreram injustamente a separação, o divórcio, o abandono, ou que foram obrigados pelos maus tratos do cônjuge a romper a convivência. O perdão pela injustiça sofrida não é fácil, mas é um caminho que a graça torna possível. Daí a necessidade de uma pastoral da reconciliação e da mediação através também de centros de escuta especializados que deveriam existir nas dioceses, nas paróquias. Do mesmo modo, deve sempre sublinhar-se que é indispensável assumir de forma leal e construtiva as consequências que a separação ou o divórcio tem sobre os filhos, sempre vítimas inocentes da situação. Eles não podem ser um objeto a disputar e devem procurar-se as melhores formas para que possam superar o trauma da separação familiar e crescer o mais serenamente possível. Em todo caso, a igreja deverá sempre pôr em relevo a injustiça que deriva muitas vezes da situação de divórcio. Deve dar-se especial atenção ao acompanhamento das famílias monoparentais e, sobretudo, a que ajudar as mulheres que tenham de arcar sozinhas com a responsabilidade da casa e a educação dos filhos. Um grande número de padres no sínodo frisou a necessidade de tornar mais acessíveis e ágeis e, se possível, também gratuitos, os processos para o reconhecimento dos casos de nulidade. E, entre as propostas, foram indicadas a superação da necessidade da dupla sentença, a possibilidade de estabelecer uma via administrativa sob a responsabilidade do bispo diocesano, um processo sumário a realizar nos casos de nulidade já notória. Alguns padres, porém, mostraram-se contrários a esta proposta, porque não garantiriam um juízo confiável. É necessário insistir que, em todos estes casos, trata-se do apuramento da verdade sobre a validade do vínculo. Segundo outras propostas, deveria também considerar-se a possibilidade de dar relevo ao papel da fé dos nubentes em ordem à validade do sacramento do matrimônio, tendo como ponto firme que, entre batizados, todos os matrimônios válidos são sacramentos. Sobre as causas matrimoniais, a simplificação do procedimento, pedida por muitos, para além da preparação de suficientes agentes, padres, leigos, com dedicação prioritária, exige que se sublinhe a responsabilidade do bispo, é que, na sua diocese, poderia encarregar consultores devidamente preparados que pudessem gratuitamente aconselhar as partes sobre a validade do seu matrimônio. Essa função poderia ser desempenhada por um secretariado ou por pessoas qualificadas. As pessoas divorciadas, mas que não voltaram a casar e que muitas vezes são testemunhos de fidelidade matrimonial, devem ser encorajadas a encontrar na Eucaristia o alimento que as sustente no seu estado. E aqui a comunidade, a paróquia, os padres, os bispos, devem acompanhar essas pessoas com solicitude, sobretudo quando há filhos ou é grave a sua situação de pobreza. Também as situações dos divorciados que voltaram a casar exigem um atento discernimento e um acompanhamento de grande respeito, evitando toda a linguagem e atitude que os façam sentir discriminados e promovendo a sua participação na vida da comunidade. Cuidar deles não é, para a comunidade cristã, um enfraquecimento da sua fé ou do seu testemunho sobre a indissolubilidade matrimonial, mas, ao contrário, precisamente nessa tensão se exprime a sua caridade. O sínodo refletiu também sobre a possibilidade de os divorciados e recasados, sobre a possibilidade, né, de terem acesso aos sacramentos da penitência da Eucaristia. Ainda não se decidiu nada, né. Diversos padres sinodais insistiram em favor da disciplina atual, pela relação constitutiva entre a participação na Eucaristia e a comunhão com a Igreja e com o seu ensinamento sobre o matrimônio indissolúvel. Outros exprimiram-se em favor de um acolhimento não generalizado à mesa eucarística, em algumas situações particulares e com condições bem definidas, sobretudo tratando-se de casos irreversíveis e ligados a obrigações morais para com os filhos que viriam a sofrer injustamente. O eventual acesso aos sacramentos, o eventual, ainda nada decidido, deveria ser precedido de um caminho penitencial, sob a responsabilidade do bispo diocesano. A questão precisa de ser aprofundada, tendo bem presente a distinção entre a situação objetiva de pecado e as circunstâncias atuantes, dado que a imputabilidade e a responsabilidade de um ato podem ser diminuídas ou anuladas por diversos fatores psíquicos ou até de ordem de caráter social. Alguns padres que participaram do sínodo defenderam que as pessoas divorciadas e recasadas ou conviventes possam recorrer frutuosamente à comunhão espiritual. Outros padres perguntaram por que não podem, então, aceder à sacramental. Por isso, se pede um aprofundamento da temática capaz de fazer emergir a peculiaridade das duas formas e a sua relação com a teologia do matrimônio. As problemáticas relativas aos matrimônios mistos reapareceram com frequência nas intervenções dos padres sinodais. A diversidade da disciplina matrimonial das igrejas ortodoxas põe, em alguns contextos, problemas sobre o que se impõe uma reflexão no âmbito ecumênico. Analogamente, para os matrimônios interreligiosos será importante o contributo do diálogo com as religiões. A família está aí, como uma realidade que a igreja ama, que a igreja defende, com todo carinho e misericórdia, procurando dar respostas aos desafios que ela hoje encontra. Rezemos, pois, para que a igreja, para que o futuro sínodo dos bispos, em outubro, possa dar respostas aos anseios que a família tem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.